Record, aqui começar o recording. Bem, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse evento com a Universidade Americana, University of Delaware. Nós estamos muito felizes de poder host esse webinar com essa universidade que já teve várias vezes aqui no Brasil, nas nossas feiras, a Feira do Education USA. Nós estamos aqui com a doutora Carolina Corrêa Smith, que eu vou ler aqui rapidamente o breve currículo dela aqui. Então, ela é do Instituto de Língua Inglesa, que é o English Language Institute at the University of Delaware. Ela é professora do instituto e doutora em educação com foco em ensino de inglês para estrangeiros, veja bem. E a Lia é especialista em recrutamento de alunos internacionais e vai ajudar a moderar o webinar hoje. Então, nós temos essa oportunidade de ter duas representantes da University of Delaware para falar com vocês, e em português, porque a doutora Carolina é brasileira. E a Lia está aqui também, following us and helping in the webinar and able to receive your questions also, ok? Bem, sem mais delongas, e porque a apresentação é em português, então, já passando a doutora Carolina, agradecendo a doutora Carolina e a Léa por essa oportunidade. Nós que agradecemos, David, muito obrigada. Muito obrigada, Education USA. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui presentes. Como o David generosamente falou, eu sou a doutora Carolina Correia. Eu sou professora no Instituto de Língua Inglesa da Universidade de Delaware, e é o nosso imenso prazer estar aqui com vocês hoje pra nós aprendermos como que nós podemos progredir no nosso aprendizado sem sair de casa. Que maravilha! Pra começar, como nós gostaríamos que o webinar fosse bem interativo, nós gostaríamos de convidar a todos a usarem o chat e a responderem as enquetes que nós vamos oferecer pra vocês. Então, pra começar, nós gostaríamos de perguntar de qual cidade vocês estão assistindo o nosso webinar hoje. Será que dá pra vocês escreverem no chat pra gente saber aonde você se encontra nesse momento? O Rio de Janeiro, Leonardo, Sofia Vitória da Conceição, Marcelo, Recife, nossa! Quantos lugares lindos! Aracari, Santa Catarina, um lugar mais lindo que o outro. Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos! E como o David também explicou, a minha colega Lia Davidson está aqui pra moderar o nosso webinar e pra responder perguntas no final da apresentação. No final da apresentação terá um momento reservado pra vocês fazerem quaisquer perguntas pra nós. Sofia Catarini, sim! A Sofia Catarini e você está falando da Bahia. Ah, sim, Lia! Thank you, Lia! Fantastic! Certo! Muito obrigada! Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agora, então, nós pedimos licença pra desligar as nossas câmeras pra vocês focarem mais na apresentação que nós vamos começar. No final, nós voltaremos com a imagem pra nós conversarmos e respondermos quaisquer perguntas que vocês tiverem. Tá bom? Então, a primeira pergunta que nós gostaríamos que vocês levassem em consideração é o seguinte. Eu gostaria de perguntar pra vocês, na forma de uma enquete, qual é a principal razão pela qual você consideraria estudar online? Pense bem qual é o principal motivo que te leva a considerar se matricular num curso online. Seria pra economizar dinheiro? Seria pra evitar a exposição do COVID? Parece que até agora todo mundo tá falando que é pra evitar a exposição ao COVID. A gente tem mais 29, 30 segundos, quase lá. Se você não teve a oportunidade de responder, fique à vontade pra responder. A gente quer que o seminário seja bem interativo pra vocês. Tá certo, então. Vou encerrar aqui, então. Sim. Obrigada, David. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Realmente, a opção B que vocês escolheram é uma verdadeira vantagem pra fazer um curso online. Agora, nós gostaríamos de passar alguns minutos descrevendo como os cursos online podem economizar dinheiro, mantê-lo em casa com a sua família até que a pandemia finalmente acabe, e tudo isso ao mesmo tempo em que você terá acesso ao mesmo ensino de alta qualidade que é esperado dos cursos presenciais. Então, primeiro, vamos lá. Vamos direto pro bolso. Vamos pensar em como a gente economiza dinheiro. Então, primeiro, o fato de nós estudarmos em um curso online pode economizar muito dinheiro pra nós que somos brasileiros. Por quê? Porque estudar em casa, no conforto do nosso próprio país, significa que a gente não precisa gastar dinheiro em voos, em acomodações ou em comida fora de casa. Além disso, algumas universidades e programas oferecem bolsas de estudo, mesmo que a gente escolha estudar online. Então, muitas vantagens. Uma outra vantagem que está ao nosso dispor é que a gente pode ficar em casa, por enquanto, e estudar nos Estados Unidos mais tarde. Nós sabemos que agora está muito difícil viajar. É por isso que o aprendizado online tornou-se mais importante e valioso do que nunca. Se você está estudando online, você não precisa se preocupar em viajar ou em sair do seu país. Ao invés disso, você pode começar as suas aulas agora, a partir do conforto da sua própria casa. Quando a situação da pandemia passar, você pode passar até aulas presenciais. Em outras palavras, você pode começar a estudar em casa, por enquanto, e continuar o seu curso nos Estados Unidos mais tarde. Melhor que isso, é só dois disso. Qual é uma outra vantagem que está à nossa disposição? Os cursos online também mantêm a mesma alta qualidade, se não for ainda maior, dos cursos presenciais. Os cursos online em algumas universidades fizeram melhorias significativas durante a pandemia. Muitos professores se adaptaram a um ambiente de aprendizagem online com muito sucesso em seus cursos virtuais. Por exemplo, aqui no English Language Institute da Universidade de Delaware, os nossos professores receberam um treinamento especializado em ensino online eficaz e aprendizagem online. Nós descobrimos que os alunos estão inteiramente satisfeitos com nossas opções online. E alguns até se surpreenderam com o quão ótimas são nossas aulas online. Na verdade, alguns alunos se mostram mais capazes e dispostos a falar e a compartilhar seus pontos de vista e conhecimento durante os cursos online versus cursos presenciais. Nós descobrimos, através desse processo, que as aulas online ao vivo dão aos alunos muitas, se não mais, interações com seus professores e colegas de classe. Como, então, você faz para escolher um bom programa online? Essa é a nossa grande pergunta. Vamos pensar juntos. Primeiro, você precisa saber quais os seus objetivos. Você quer estudar inglês intensivo ou quer começar uma faculdade? Quer aprimorar as suas habilidades de comunicação empresarial? Ou obter admissão condicional em um programa de mestrado ou doutorado? Determinar quais são os seus objetivos é o primeiro passo crucial para encontrar um bom curso online adequado para você. Você também vai precisar garantir que o corpo docente é treinado para ensinar online. Isso é importante porque garante que os professores são qualificados para ensinar de forma eficaz e tornar, assim, a instrução online mais convidativa, como, por exemplo, fazer uso das ferramentas virtuais especiais para engajar os alunos, que ajudam você a se sentir como se você estivesse na sala de aula presencial. Outra coisa que você vai precisar levar em consideração são os programas de serviço estudantis que você vai receber quando você se inscrever num curso. Não importa se é um curso online ou pessoalmente, os serviços estudantis desempenham um papel fundamental no sucesso e desenvolvimento de cada aluno. É importante procurar um curso que ofereça esse toque especial e pessoal. Além disso, pergunte a si mesmo, a matrícula nesse curso me dá acesso a atividades e eventos estudantis online? Também, ter uma rica experiência da vida estudantil é inestimável quando se trata de se sentir conectado com outros alunos e engajado na experiência completa do programa acadêmico. Universidades e institutos oferecem vários tipos de atividade. Por exemplo, no English Language Institute da Universidade de Delaware, nós oferecemos yoga online, clube de violão online, electronic sports online, caça aos tesouros online, aulas de culinária online e muito mais. Falando da Universidade de Delaware, eu queria dar-lhes agora uma rápida explicação sobre quem nós somos. Delaware é um pequeno estado na costa leste dos Estados Unidos. Uma das coisas que torna a Universidade de Delaware realmente especial é a localização do nosso campus. A universidade está localizada no coração de Newark, Delaware, que é uma cidade universitária tranquila, segura, amigável, com cerca de 30 mil habitantes. A cidade de Newark, que é onde está o campus da Universidade de Delaware, está localizada entre Nova York e Washington, D.C. Fica a apenas cerca de duas horas e meia de carro de cada cidade. Além disso, nós estamos apenas a 45 minutos da Filadélfia, que é o aeroporto mais indicado para alunos internacionais como nós irem para o Brasil e voltarem do Brasil para Delaware. Além de tudo isso, a Universidade de Delaware oferece mais de 150 faculdades e mais de 160 cursos de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado, além de certificados de pós-graduação. Dois dos nossos alunos mais famosos, que a gente tem certeza que todo mundo conhece, estão morando na Casa Branca nesse momento. É isso aí. Aqui, a gente está falando do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da sua esposa, a doutora Jill Biden. Os dois se formaram pela Universidade de Delaware. Aproximadamente, além deles, claro, aproximadamente 23 mil alunos fazem faculdade e pós-graduação na Universidade de Delaware, incluindo mais de 2 mil alunos internacionais de 100 países diferentes. Em outras palavras, somos uma universidade de médio porte, grande o suficiente para termos todos os recursos necessários, tanto para os alunos quanto para os professores, mais pequenos o suficiente para você se sentir em casa. Então, é o equilíbrio perfeito para a gente aqui. Agora, nós gostaríamos de apresentar o English Language Institute, que é parte da Universidade de Delaware. A Universidade de Delaware tem mais de 2 mil alunos estrangeiros, em parte por causa do English Language Institute, aonde eu mesma trabalho. O English Language Institute foi fundado em 1979 e oferece um curso de inglês intensivo de alta qualidade para alunos para alunos em busca de diplomas, para profissionais na área de advocacia, na área jurídica, para professores de inglês e para alunos de inglês em geral. Eu acho, agora que a gente já apresentou um pouquinho do ELI para vocês, eu acho que é uma boa hora para a gente mencionar que tem um programa online no ELI que pode atender a tudo que alguns de vocês procuram. É um programa feito para aqueles que querem fazer faculdade. Esse programa é chamado Transições Acadêmicas, ou AT para abreviar, AT em inglês. Agora, nós gostaríamos de lançar nossa segunda enquete. Você sabe o que é um programa de transição, um curso de transição acadêmica? Sim? Não? Ou você não tem certeza? Vamos ver, estamos esperando os votos. Ainda tem mais um tempinho. Alguns de vocês não têm certeza, outros não sabem. Ok. Se você quiser votar, fique à vontade. Ok, então, acho que a gente pode fechar a enquete. A maioria de vocês respondeu que não e alguns não têm certeza. Então, a gente agradece por vocês responderem. E agora, a gente gostaria de explicar o que é esse tipo de curso. Esse tipo de curso permite que alunos como vocês, que têm uma excelente formação acadêmica, possam aperfeiçoar o seu inglês e ainda, como bônus, ganhar crédito universitário. No programa da EIT, você estará cercado de apoio e você poderá alcançar o seu sucesso acadêmico desde o início da sua jornada. Então, ao mesmo tempo que você investe no seu inglês, você já recebe créditos relacionados à faculdade. Além de já receber créditos nesse programa, você terá acesso a conselheiros acadêmicos e mentores, que também são alunos universitários, bem como tutores. Os tutores vão ser seus professores particulares. É uma experiência excepcional. E, além disso, você vai poder fazer parte de um cohort, onde você receberá treinamento especializado. Você pode, dessa forma, então, começar esse programa com a certeza de que você já foi condicionalmente admitido na faculdade da sua escolha da Universidade de Delaware. Desde que você complete os requisitos do AT ou AT, você já estará apto para se matricular para a Universidade de Delaware, com até 28 créditos desde o início. Uma coisa que eu acho também que é uma grande vantagem do programa da AT é que os alunos entram na faculdade, seja como calor avançado ou já no segundo ano. Maravilha! Você estuda inglês, mas já é considerado aluno universitário, com 28 créditos. Em outras palavras, a sua data de formatura não ficará atrasada. Os alunos desse programa de transição ainda terminam a faculdade em cerca de 4 anos, ou, no máximo, 4 anos em um semestre. Então, nós podemos dizer com segurança que os alunos internacionais do programa AT não perdem tempo e, em vez disso, eles estão no caminho certo para se formar no período tradicional, que leva cerca de 4 anos. Então, se esse tipo de trajetória acadêmica parece interessante, legal para você, eu fico feliz em dizer que o IALAI oferece esse tipo de curso, tanto de forma presencial, quanto de forma online. Como eu já mencionei anteriormente, nós descobrimos que os alunos que estudam online têm vantagens específicas, porque não têm que se preocupar em viajar ou em sair do Brasil. E, ao invés disso, podem iniciar o processo de transição acadêmica como aluno de inglês para a faculdade diretamente, a partir da segurança e do conforto da sua própria casa. Eu acredito que o nosso programa do AT atende aos padrões de um excelente curso online. Eu mesma faço parte desse programa e nós passamos por um treinamento para fazer as aulas convidativas, em maioria delas sincronizadas, apesar de virtual, então você tem o professor com você o tempo todo. Então, dessa forma, você pode estudar com o professor diretamente do conforto da sua casa e ainda economizar dinheiro e iniciar o curso online, porque você não precisa pagar dessa forma despesas com a viagem ou despesas do seu dia a dia. Além disso, a gente reconhece que alguns alunos passam por dificuldades e é por isso que a gente quer ajudar. Com a intenção de ajudar, o IELA está oferecendo aos novos alunos do AT de primeiro ao segundo semestre um desconto de mensalidade. Então, a mensalidade seria de 2.021 dólares. E você teria acesso aos mesmos cursos de alta qualidade. E mesmo você estudando online, você também está apto a ganhar bolsa de estudos, porque nós queremos encorajar a todos a investir no seu próprio sucesso. Mas, se você tem outros objetivos, além de fazer faculdade, o IELA tem muitas outras opções de aprendizado online para ajudá-lo a estar à frente a fim de alcançar os seus objetivos. Se o seu objetivo é, por exemplo, fazer mestrado ou doutorado, você pode fazer aulas a partir do nosso programa de admissão condicional diretamente aí do Brasil. Ah, Bia, você está perguntando se tem oportunidade para quem está no terceiro ano do ensino médio. A gente vai responder a sua pergunta com muito carinho no final da apresentação. Pode ser, Bia? Obrigada, Bia. Então, a gente gostaria... Obrigada, Bia. Com certeza a gente vai falar diretamente com você, tá bom? Obrigada. Então, se o seu objetivo, como a gente falava, é fazer mestrado ou doutorado, você pode fazer aulas a partir do nosso programa de admissão condicional aí no Brasil. Que maravilha! Se você preferir se concentrar em aprimorar suas habilidades de inglês por um ou outro motivo, além de fazer faculdade, você também pode se inscrever no nosso programa excelente de inglês intensivo online. Então, nós gostaríamos de mostrar para vocês que vocês têm um leque de opções a seu dispor. Ou se você também quiser focar em aprimorar as suas habilidades de comunicação na área de negócios empresariais, o nosso curso online pode ser o meio ideal para você atingir esse fim, porque nós também temos o ensino de inglês para pessoas que querem estudar gestão empresarial. De qualquer forma, você também pode dividir os cursos de diferentes focos da forma que você quiser. Além disso, nós temos cursos online que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos, esteja você aonde você estiver, sem que você tenha que viajar. Essa é a grande vantagem agora na época da pandemia. Ou seja, não há mais necessidade de esperar, de perder tempo, de se perguntar ai, nossa, quando que nós vamos conseguir ir para os Estados Unidos? Nós não precisamos mais nos preocupar com esse problema, porque devido aos cursos que estão sendo oferecidos online, agora é a hora de você dar os passos em direção aos seus objetivos de aprendizagem. Então, nós estamos aqui agora agradecidos pelo seu tempo e pela sua atenção e a partir de agora nós estamos à disposição para responder qualquer pergunta que você tiver. Nós vamos desligar novamente o vídeo para vocês nos verem. E a Bia, né, Bia, fez uma pergunta para a gente. E você tinha dito, Bia, se existem cursos que estão disponíveis para quem está no terceiro ano do ensino médio, é isso, Bia? Sim, obrigada. Então, eu vou fazer a pergunta em inglês também, Bia, se você não se importar, para a minha colega Lia também poder participar, tá bom? Então, vamos lá. Lia, we have a student here named Bia, who is kindly asking us if the ELI offers English courses to those who are in high school and middle school? That's a great question. Thank you. We have a one-month summer program for high school students in July. Ok, então, Bia, a gente tem um curso disponível para você por um mês em julho, exatamente. É um período bem legal, né, Bia? Porque julho é férias no Brasil também, então casa direitinho. Bia, você tem mais alguma pergunta? Ah, deixa eu conferir aqui com a Lia, tá bom? Lia, is the one-month course online or in person? Bia is asking. It will be in person next year. Vai ser presencial no ano que vem, Bia. Ah, ok. Bia, é você que está perguntando dos requisitos para poder entrar, né? Sim. What are the requirements, Lia, that Bia would have to fulfill in order to enroll in the course, in the summer program? Bia would simply need to have a B1 tourist visa and complete our application. When she completes the application, she would need to send a passport. Ok, ok, great. Antônia, desculpa, te chamei de Bia porque você também tem o nome Beatriz, né, Antônia? Então, você teria só que completar a aplicação, os formulários online e aí continuar de lá. Não é um processo complicado, é só preencher os formulários online. Você quer saber o valor? Vou perguntar agorinha mesmo. And how much, Lia, would the one-month summer program cost? One month is $3,999, or just $1 short of $4,000. Thank you, Lia. So, it's $3,000. I'll put it... Can you please write it down on the chat? Thank you. Thank you so much. I will also put the website to the program in the chat right now. Thank you. Então, para vocês verem, são quase $4,000. Um dólar a menos de $4,000 por quatro semanas, gente. E é um curso intensivo. Só para todo mundo entender... Food, accommodation... É, inclui tudo, como a Lia está falando. É comida, acomodação, aulas todos os dias, práticas no laboratório todos os dias, viagens, eventos culturais. É um pacote bem completo. E deixa eu ver aqui. Vocês perguntaram se tem bolsa de estudos para o curso de um mês ou para os cursos em geral? Ah, no caso de um mês, se tem bolsa de estudo. Ai, quanto tempo leva o curso IT? Sim, a gente vai responder. So, Lia, there's a question here for the one-month summer course. Does the ELI offer scholarships? Não. Não, não para o curso de um mês. Sim, como a Lia está esclarecendo... Thank you, Lia. Como a Lia está esclarecendo, a gente oferece bolsa de estudo para a maioria dos nossos cursos. A única exceção mesmo é o curso de um mês, porque é um período curto. Por isso. E a Catarina, né, está perguntando quanto tempo leva o curso IT no caso do doutorado. Ótima pergunta. Obrigada. Uma pergunta que eu ia fazer também, no estado de doutorado. Ótimo, deixa eu perguntar aqui. Lia, since we mentioned our conditional admission program for master-level students and doctoral-level students, how long would the program take for those seeking graduate degrees? Great question. The program, the length of the program, or the duration of the program, depends on the student's English level when they arrive. They take an English placement once, if you have a very high level of English, all the way up to one full year. Ok. A Lia explicou para a gente aqui que a duração do programa, dos cursos de inglês antes de vocês ingressarem ou no mestrado ou no doutorado, depende do seu nível de inglês quando você começar os cursos no nosso instituto. Se o seu inglês já for excelente, você ficará conosco no máximo um ano. Se você precisar de um apoio um pouquinho maior para desenvolver o seu inglês, para chegar no nível dos cursos de pós-graduação, você ficará conosco mais tempo. Então, depende do ponto onde você inicia a sua trajetória conosco. Certo? E tem mais uma pergunta aqui. Tem Olimpíadas ou Feiras de Ciências para fazermos gratuitamente, né? Obrigada você, claro. Eu vou perguntar para a Lia e nós vamos responder, tá bom? Another question, Lia. Lia, Lia é perguntando aqui, é olimpíadas ou science fairs que eles poderiam participar de, free of charge? UD tem um monte de eventos. So, we have intramurals, we have different science, science activities and research. And so, an ELI student can have access to any of those events, any of those things happening on campus for free. So, an ELI student is considered a UD student. Anything a UD student can do, an ELI student can do as well. Muito obrigada. Thank you, Lia. So, now I'm going to translate. Vou traduzir para interpretar aqui para o português o que a Lia acabou de falar. A Lia explicou para nós que um aluno do English Language Institute é considerado um aluno ou aluna da Universidade de Delaware. Como aluna ou aluno integral da Universidade de Delaware, essa pessoa tem direito total, 100% a todos os eventos oferecidos pela própria universidade. Como nós falamos, a universidade tem 23 mil alunos, então, tem eventos praticamente todos os dias e a gente tem as nossas mini Olimpíadas, tem até cursos de vôlei. Eu já ouvi falar até de curso de mergulho, que é muito legal. Eu não tive coragem de fazer ainda, mas tem. Tem um pouco de tudo lá. Gente, tem para todos os gostos, porque é uma universidade que é bem desenvolvida em termos de apoio ao aluno. Tem mais algumas perguntas aqui que nós vamos ler. Leonardo Costa. Obrigada, Leonardo. Leonardo está perguntando. Vocês oferecem pós-doutorado em todos os programas de pós-graduação? Não. Vou interpretar aqui para a Lia, tá bom? Lia, Leonardo is asking us if we offer pós-doctoral degrees throughout all graduate courses at UD. Não. 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 Do you know which ones? I wanted to know about a specific program. Ok. I wouldn't know if they wanted to email me, then I could look up on the website and let them know a specific program. Fantastic. I can put my email in the chat. Thank you, Lia. Então, Leonardo, a Lia não sabe a informação específica de todos os programas que a Universidade de Delaware tem muitos. São 160 cursos de pós-graduação. Então, a Lia não sabe tudo sobre os 160 de cor, mas ela colocou o e-mail dela aqui no chat para você. Se, por favor, Leonardo, você tiver uma pergunta específica sobre um curso específico, escreva para a Lia, por gentileza, e ela vai te informar especificamente sobre esse curso. Tá bom, Leonardo? Obrigado. Obrigada. Agora, a Catarina. Imagina, muito obrigada, Leonardo. A gente que agradece. Agora, a Catarina perguntou qual é o investimento do curso IT para o doutorado. Catarina, você está perguntando o investimento financeiro. Você gostaria de saber quanto que custa? É isso? Eu entendi sua pergunta direito. Sim, é isso. É isso, obrigada. Lia, a Catarina is thinking, considering getting a doctoral degree. And with that in mind, she would like to know how much the AT courses would cost for her. So, AT is only for undergraduate students. So, if you would want a doctorate degree, you wouldn't necessarily want to go through academic transitions, because that would be your bachelor's degree. Leah, I'm going to take the liberty of explaining the graduate level courses, because I teach them, so I know. Ok? Perfect. Thank you. Ok. Great. Catarina, o programa de transições acadêmicas foi desenvolvido para alunos de graduação, não para alunos de pós-graduação. Mas não há com o que você se preocupar, porque eu mesma sou uma das professoras no nosso corpo docente que se especializa em dar esses mesmos cursos de preparação acadêmica no nível de graduação. Então, se você fosse fazer o curso de inglês preparatório para o doutorado, provavelmente nós trabalharíamos juntas, que nós temos várias linhas de cursos no ELI. Uma linha é o curso de inglês intensivo em geral, voltado para professores ou para advogados ou para pessoas que estão interessadas em gestão empresarial. E também nós temos a segunda linha, que é voltada para aqueles que estão se preparando para ingressar em cursos de graduação. E nós temos a terceira linha, que é voltada a alunos que estão se preparando para ingressar nos cursos de graduação. E nós temos um corpo docente que é formado com doutorado, inclusive eu mesma, por coincidência, especializado no ensino de inglês na área acadêmica, voltado para formação, para essa transição entre a aprendizagem de inglês e ingressarmos nos cursos de graduação. Então, a gente tem cursos específicos envolvidos só para pessoas que se encaixam no seu padrão, no seu quadro, no quadro que você está apresentando para a gente, no quadro das suas necessidades e dos seus objetivos. Será que a gente respondeu sua pergunta, Catarina? Fica à vontade para abrir o microfone, Catarina. É, pode perguntar mais, a gente está aqui para isso. Ô Carolina, na verdade é o seguinte, eu entendi um pouquinho errado, porque eu sei que você falou muito bem, explicou muito bem a respeito da divisão dos cursos, né? E você disse assim, que é num caso de mestrado, aspirações de mestrado e doutorado, que poderia fazer aulas a partir do programa de admissional aqui no Brasil. Sim, exatamente. Eu quero saber assim, quanto custa esse curso? Ah, sim. Então, deixa eu perguntar para a Lia, que ela cuida da parte administrativa, e eu já respondo para você, tá? Obrigada. So, Lia, Catarina, ela vai fit into our graduate program, então, ela vai ter cursos como Graduate 5, Academic Graduate 5, Academic Graduate 6, e ela vai gostar de saber o que os custos são os custos são? Ok, ok, eu vou colocar o site para o GradCap no chat, para que ela possa revisar, eu vou colocar o link exatamente para o preço, para que ela possa revisar para esse programa, só para que ela possa revisar para esse programa. Então, entre os cursos de inglês e cursos de graduação, e a Lia está botando o link para você no chat, que vai oferecer informações específicas só para isso. E aí... É, tá aí o link para você, Catarina. Ah, perfeito. Já é de graduate mesmo, né? Isso. Isso. É muito interessante essa possibilidade do aluno brasileiro, né, assim, poder, por exemplo, pretender ir para o programa de mestrado e doutorado, e às vezes o inglês ainda é um entrave, né? Então, com essa possibilidade desse prep, né, para, no inglês, fazer o prep, então, para ir depois para o programa, então, já nos dá, inclusive, o horizonte, que eu acho que foi uma das suas falas, né, doutora Carolina, agora. Quando, quando falou dessa, da falta de horizonte que a gente tem no momento, e assim, quando a gente pensa em começar online um programa aqui, então, a gente já está abrindo um horizonte, né? Exatamente. Para quando chegar o momento de aplicar, né? Exatamente. E como eu trabalho justamente nessa área de apoio, de transição entre os alunos de graduação e o ingresso nos programas de mestrado e doutorado, eu posso falar por experiência própria. A gente não só se preocupa com a formação acadêmica, com o inglês acadêmico, mas a gente também se preocupa em formar uma ligação pessoal entre o aluno e o orientador acadêmico. Então, nós, do English Language Institute, trabalhamos com os outros departamentos da universidade para servirmos como fontes, como advogados para os nossos alunos, para ajudar na transição, não só linguística, mas na transição cultural. E quando a gente fala da cultura, a gente não está só falando da cultura americana em si, a gente está falando da cultura americana acadêmica, que é ainda mais específica, né? Então, é uma formação bem completa. E no meu caso, como eu sou brasileira, como eu passei pelo processo diretamente, eu consigo ter ferramentas para transmitir os possíveis choques que podem acontecer entre uma cultura e outra e como que a gente faz para se adaptar e para crescer nesse novo ambiente. E também posso dizer que mesmo quando os nossos alunos se formam e já começam na pós-graduação, nós continuamos lá disponíveis para apoiá-los. Então, esse é um apoio que vocês não vão perder, porque a gente vai continuar lá apoiando vocês. Isso é fundamental, porque assim, o primeiro choque que vocês têm em relação à aplicação para as universidades, mesmo para os programas de inglês, é entender que se faz um processo holístico para a aplicação, né? Então, aqui no Brasil, a gente entra nas universidades a partir de um vestibular ou de um exame nacional de ensino médio, né? E lá nos Estados Unidos tem vários critérios, por exemplo, que eles vão ter para graduação, para o mestrado e para o doutorado, né? Então, é o seu histórico, sim, mas também são as cartas de recomendação para contar de você, né? São os seus personal statements e por isso que o seu ex precisa também estar bem alinhado, né? Os personal statements, David, são muito importantes e nos nossos cursos do ELI a gente ensina como escrever personal statements e a gente até acompanha o aluno no processo, a gente acompanha todos os passos. Exato, porque aqui no Brasil, não necessariamente a gente está acostumado à escrita acadêmica em inglês, né? A gente desenvolve a escrita acadêmica em português, porque estamos assim nas universidades, mas não necessariamente a gente publica um artigo em inglês, né? Então, eu acho que é realmente uma oportunidade, assim, de ter essa transição e esse apoio, por exemplo, que a doutora Carolina e a Lia estão passando para vocês. As universidades, de modo geral, nos Estados Unidos, são assim. Eles estão muito preparados para receber vocês, entender vocês como indivíduos que têm cada qual uma determinada necessidade, um determinado sonho e tentar oferecer os canais para ajudá-los, né? E é por isso que o Education USA existe, né? Nós somos ligados ao Departamento do Estado dos Estados Unidos justamente para promover a educação do ensino superior nos Estados Unidos e falamos também a respeito dos programas de inglês, porque eles orbitam dentro dessa esfera do ensino superior, né? E os programas de summer, que inclusive, né? A Lia tinha colocado informações aqui a respeito do summer. Lia, I'm just talking now about the summer for the high school students. E é muito legal, se vocês puderem fazer o que geralmente é um college prep, um programa de inglês nas férias, já vai dar uma ideia para vocês de como é esse universo que é uma instituição de ensino superior nos Estados Unidos, né? Porque, basicamente, aqui no Brasil a gente tem algumas universidades, sobretudo as federais estaduais, que têm campus, mas lá nos Estados Unidos o campus é uma cultura, né, doutora Carolina? Exatamente. Então, isso já é diferente, né? É muito diferente. Gente, sendo uma pessoa que navegou entre os dois mundos, eu tenho os dois pontos de comparação. Realmente, os campos nos Estados Unidos têm uma vida própria, são verdadeiras cidades. Existem muitas possibilidades de nós expandirmos fronteiras, porque geralmente no Brasil, pelo menos quando eu morava no Brasil, estudava no Brasil, eu tinha muito conhecimento dentro da minha própria faculdade, mas não necessariamente eu interagia com as outras, os outros polos de conhecimento no campus. Nos Estados Unidos é o contrário, a gente tem muita flexibilidade, muitas possibilidades de colaborar no que a gente chama de estudos interdisciplinares. Porque os alunos estão imersos nesse mundo de conhecimento e existem muitas pontes para a gente ir de um foco de conhecimento para o outro. Existe muita valorização do aluno estrangeiro, porque ele em si traz o conhecimento único. Existe também muita valorização das oportunidades de colaboração, que não é uma coisa que, pelo menos quando eu morava no Brasil, eu sentia que eram muito valorizadas. Mas nos Estados Unidos são, com certeza. Temos mais uma dúvida aqui. Mais uma pergunta, Antônia. Antônia, muito obrigada. Vamos lá. Os programas oferecidos para estudantes secundários são apenas esse, Summer, e essa experiência de quatro semanas? Ah, não, imagina, não precisa pedir desculpas, não. Que isso, Antônia? Fica à vontade. Deixa eu confirmar aqui com a Lia, tá bom? Lia, Antônia is asking us if, for those students that are at the high school level, if their only option at the ELI is the summer program, the four-week program, or would they have a longer option available to them? I think you're muted, Lia, sorry. Now we can hear it. That's the number one, that's the number one quote for 20, I think. So, so, we only offer one program for high school students, which is the program we've been discussing. Our minimum age for any other programs is 17. Ok, então, Antônia, a Lia acabou de explicar para a gente que para alunos que têm menos de 17 anos, essa é a nossa única opção por enquanto. Mas para aqueles que têm de 17 anos para cima, aí vocês têm todo esse leque que nós já apresentamos à sua disposição. Obrigada, Lia. Obrigada, você fez um trabalho fantástico. Nossa, muito obrigado, viu, doutora Carolina, Lia, por essa apresentação excelente, por já falar, assim, de uma porta, né, de uma possibilidade para programas, no momento em que as nossas certezas estão tão mazeladas, né, que a gente fica assim, ai, meu Deus, o que será do futuro? Mas até conversamos há pouco, que nos Estados Unidos já vem boas notícias, né, em termos de vacinas, né, a gente vê ontem, né, do pronunciamento do presidente Biden no Congresso, enfim, então agora a gente vai esperar e esperar que a gente volte aqui à normalidade no Brasil o mais breve possível, né, mas vendo que lá nos Estados Unidos as coisas já estão voltando, on track, né, como eles viriam, assim, então isso para nós dá uma esperança e, assim, ver que vocês vão poder fazer, por exemplo, os programas de curta duração também, se não forem ingressar agora, né, lá, por exemplo, pensando nesse segundo semestre, no ano que vem, se não forem começar com online, o que já seria bem interessante vocês começarem com online, muito em breve também vocês vão ter experiência em person, né? E é isso que é fantástico, né, David, a gente agora tem essa fluidez de poder começar online e continuar pessoalmente, então a gente tem o melhor dos dois mundos à nossa disposição, não mais a gente tem que ficar conflitado para escolher entre um e outro, será que eu faço esse, será que eu faço esse, será que eu faço aquele, qual que é o melhor, agora a gente tem os dois à nossa disposição, então é uma experiência muito mais integral e muito mais rica do que antes. Sim, isso mesmo, então, por favor. Assim, desculpa, como professora, eu posso atestar, literalmente, que nós tivemos vários cursos de treinamento e a gente continua sendo treinado a cada mês para a gente aprender cada vez mais, aprimorar cada vez mais o ensino online. Perfeito, então, eu vou agradecer novamente a doutora Carolina Corrêa Smith, a Lia Jane Davidson, por estarem aqui conosco, por oferecerem essa oportunidade, que ficará gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube, do Education USA Brasil. Brasil, não deixem de participar de outros eventos com universidades americanas que a rede Education USA oferece, essa rede que tem mais de 400 escritórios no mundo inteiro, aqui no Brasil tem 40, como disse no começo, meu nome é Davi Medeiros e eu sou Education USA Advisor aqui em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, desejando a todas e todos aí uma boa noite e esperando vocês nos nossos próximos eventos. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Catarina.